Faça a sua porta a promoção Rede Bandeirante Leão Camarada Jornal O Dia. Para concorrer é fácil. Basta ter em casa uma sacola do Leão Camarada ou uma embalagem de um dos seguintes produtos. Seja um macio, coco maguari, passe a massa que rei demais, suco cindorama sabor de natureza, arroz heloísa, sabão leutal pastoso, praelinha 1944. É provar e aprovar. Café Copacabana, o melhor sabor com o maior rendimento. Ou se preferir, preencha o cupom publicado aos unidos do Jornal O Dia e coloque numa das urnas do Leão Camarada. Boa sorte, hein? Boa sorte, hein?